Florença, na Itália. Florença. Não, eu queria fazer uma pergunta que era a seguinte, né? Depois que a gente teve essa exploração, tudo, você e que Pedro Alvarez Cabral chegou, né? Pisou no Brasil, teve as cartas, tudo. Começou uma série de expedições, né? Nos primeiros anos do Brasil, você teve muita expedição do território aqui, porque foram feitos entrepostos para comerciar o pau-Brasil e você precisava também defender o território de outras, porque era um território, uma costa muito grande. Inclusive, boa parte das histórias que falam sobre o Brasil dão muito destaque a essas expedições. E nessas expedições, a relação com os índios parece bem importante, tanto para os portugueses como para os franceses. Como é que se dá nesses primeiros anos esse problema das expedições na costa, né? E também, como é que começa essa relação com os índios brasileiros? Então, essas expedições, principalmente os franceses, que quem procurou disputar aqui a posse do território brasileiro com maior intensidade diante dos portugueses, foram os franceses. A ameaça francesa era muito grande. Os portugueses, finalmente, eles conseguem derrotar os franceses, mas eles percebem que isso aí é uma coisa que não vai embora. Então, aí é que está o negócio. Para manter o território, eles tiram a conclusão de que é preciso estabelecer uma colônia portuguesa aqui. Quer dizer, precisa ter uma sociedade aqui, organizada, moderna, europeia, porque, senão, eles iam perder a posse do território. E é isso que determina, não é nenhuma regra moral, que determina a povoação, ou o povoamento, perdão, do território brasileiro. É daí que vai surgir o Brasil, dessa necessidade de manter o território. Então, os portugueses, eles pensam o seguinte, nós precisamos aí mandar uma parcela da população. eles não tinham condição de mandar muita gente. Mas, para mandar alguém, você precisava ter uma... uma atividade econômica rentável que desse sustentação a essa população. Uma atividade que teria que ser uma atividade capitalista, logicamente. E daí surge a indústria do açúcar e outras. O açúcar era a principal, mas não era a única coisa. Então, a luta contra os franceses foi essencial nessa questão. Agora, essa luta houve em vários lugares. Mas, aí nós temos que mostrar que é uma qualidade dos portugueses que eles encontraram um meio progressista de resolver o problema. enquanto que os outros resolveram o problema simplesmente através da guerra. É, eles resolveram assim. Porque eles consideravam que, pelo tamanho do país, não dava também para encarar na base só da guerra. Pelo tamanho do país e pelo tamanho do Portugal. Não dava para fazer a coisa desse jeito. Quer dizer, o império mais fraco foi obrigado a ser mais progressista, que é uma lei da história. Isso daí. O mais fraco, em geral, é mais progressista, não é mais agressivo. Eu peguei uma citação aqui de outro livro, que é do americano Alexander Merchat, acho que fala. o nome do livro é Do Escão à Escravidão. E ele vai descrever nesses primeiros anos e ele ressalta esse aspecto importante que foi a relação dos portugueses com os índios, que, ao contrário do que é dito hoje em dia, de que os portugueses chegaram dizimando todo mundo, era uma relação bem, em muitos sentidos, harmoniosa e bem comercial mesmo. E aí tem uma citação interessante do Pelo Lopes de Souza, que estava numa das expedições aqui, fazendo a... junto com o irmão, e ele relata a seguinte coisa sobre os índios. Espera um minutinho só aqui. O cronista, ele se refere a Pelo Lopes de Souza, observa que, velejando ao longo da costa, em 1531, viu que alguns índios vinham nadando até a Nau perguntar se ele queria algum pau-brasil. ou seja, não era um negócio assim que o português chegou e falou me dá o pau-brasil aqui, pega lá tudo. Criou-se realmente um... quase um... o pessoal chama de ecossistema, né? Uma relação comercial mesmo entre os índios e os portugueses. Porque para o índio também não tinha nenhum valor comercial o pau-brasil. Já a tecnologia que o português trazia facilitava muito a vida, né? Os índios, nada tinha valor comercial, de fato, né? O comércio que eles realizavam era uma atividade, digamos assim, que não tinha um caráter comercial no sentido que a gente entende. Quer dizer, era um comércio, mas era assim, ele precisava de uma coisa, ele trocava. O escambo é uma... é uma atividade anterior ao comércio, né? Isso mostra que é totalmente errada a ideia que o pessoal está divulgando de que aqui foi o genocídio dos índios. Não é verdade isso daí. Os portugueses procuraram, pelo contrário, assimilar o índio, porque eles não tinham capacidade numérica para povoar o Brasil. Eles precisavam do índio, né? E eles aproveitaram a experiência que eles fizeram em outros lugares, por exemplo, na Índia, de misturar os portugueses com a população local. quando o Alfonso de Albuquerque, que é o grande general das conquistas portuguesas na Ásia, ele ocupa a cidade de... não me lembro, a cidade que vai permanecer na mão dos portugueses até... Goa. Ele ocupa a cidade de Goa, ele pega os seus comandantes e casa todo mundo com mulheres locais. Quer dizer, eles já tinham essa política. Uma das pessoas que desenvolveu essa política é o próprio Alfonso de Albuquerque. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles falaram, bom, vamos fazer a mesma coisa aqui. Eles estimularam que os portugueses casassem com as índias. Eu ouvi até, aqui nesse livro, ele explica, inclusive, que um problema dos índios era... O problema da ocupação do Brasil era o problema da alimentação e que o escambo com os índios e essa boa relação fazia com que os índios abastecessem os portugueses com o cultivo que eles tinham aqui, que os portugueses, às vezes, não tinham nenhum conhecimento nem a capacidade de se manter aqui com esse problema da alimentação. Enfim, é interessante, que até não é só comercialmente, mas também é um problema de sobrevivência aqui. Precisa do índio para conhecer o território e poder se alimentar direito. O escambo era basicamente a troca de materiais de ferro, que os índios desconheciam, mas valorizavam muito, obviamente, por comida. Eles trocavam anzóis, tesouras, machados. Eu vi num relatório que tinha umas pontas de ferro. Imagino que seja tipo uma... uma cunha, alguma coisa assim, né? Mas era isso daí. O escambo era ferro contra alimentos.